Então a gente se conheceu no Tinder, demos match no Tinder, e aí eu nunca vou esquecer, ele me chamou logo em seguida, eu passei meu número de WhatsApp pra ele, e aí ele me chamou no WhatsApp. E aí eu perguntei, né, não tinha nome, foto, aí eu falei, oi, quem é? Aí ele, bem brega e romântico, pois, é a tampa, eu sou a tampa da sua panela. Daí a gente saiu, a primeira vez, e aí, pô, ela falou que gostava de cavalo, eu já tinha cavalo, ela falou que tinha, eu falei, impossível, conheci uma menina que gosta de cavalo, que tem cavalo, falei, é isso, é essa, tal. Até no dia eu falei pra ela, a gente vai casar, no primeiro dia que eu encontrei com ela, eu falei brincando, tal. E deu no que deu, eu nunca vou esquecer, eu voltei, ele me deixou em casa, eu mandei pras minhas amigas, falei, ferrou, eu tô apaixonada, eu vou casar com esse cara. E estamos aí, vamos casar. Luciano é uma pessoa que ele tem um coração muito bom, muito bom mesmo. Fora que eu achei ele lindo, né, lindo e cheiroso. Ah, Mariana, o que eu posso falar pra você, né? É nosso sonho isso daqui, eu sempre quis isso, desde o dia que eu pedi você ir no evado, as coisas vieram acontecendo, foi muito rápido, né? Quero te dizer que a gente vai dar um passo maior agora, no casamento, sábado, e que isso vai ser o resto da vida. Então eu que brinco que casamento é um só, você nunca tinha falado isso, você começou a falar agora que depois que eu falei. Então vamos curtir, vamos se divertir, porque é um só e a gente vai ser pro resto da vida marido e mulher. Amor, você é incrível, incrível. Muito obrigada por ter mudado a minha vida dessa forma, por ter dado sentido pra muita coisa que naquele momento não tinha, e por se tornar cada vez mais essa pessoa especial e presente na minha vida, você deu sentido pra tudo. Muito obrigada. 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 Obrigada.